Oi pessoal, eu vou passar pra vocês hoje uma receitinha de um bolo de coco low carb, tá? Vamos lá? Para o nosso bolo de coco low carb, primeiro nós vamos colocar uns 6 ovos dentro do liquidificador 6 ovos, agora eu vou bater os ovos primeiro Vou colocar 200 ml de leite de coco 2 colheres de manteiga, pode ser margarina, tá? E agora com o liquidificador ligado, eu vou adicionar 150 de coco, 150 gramas, tá? Eu comprei um de 100 e um de 50 Vou ligar e vou colocar o coco aos poucos Vou colocar 3 colheres de adoçante Estou usando união, tá? Agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento, tá? A tapinha, o que vale é 1 colher Você pode também bater os líquidos, o ovo, a margarina e o leite de coco E depois despejar tudo num bolo e ir mexendo, tá? Se o seu liquidificador não for bom Prontinho Tá vendo aqui? Eu vou agora colocar na nossa forma Já bati o nosso bolo Vou levar ao forno, que já está aquecido Já tem 5 minutos a 180 Deve levar lá de 30 a 35 minutos Já volto O bolinho ficou pronto Açou em 25 minutos, pessoal Não foi em 30 25 Fofinho, olha Olha que coisa linda Hum, olha que fofucho Olha Olha aí Olha a massinha Parece até que botou uma farinha de trigo aqui, né? Hum Muito gostoso Então ficou aí Um bolo low carb de coco pra vocês Quem ficou comigo até agora Não se esqueça do seu like, tá bom? Você que chegou agora Se inscreva Passa minhas receitas adiante Quer mandar alguma coisinha? Manda nesse meio aqui, tá? E ó Um beijo pra todos E todos fiquem com Deus, ok? Tchau 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 Tchau